Bom dia, boa tarde, boa noite meus colegas vigilantes Professor Augusto retornando, gravando mais um vídeo orientando os vigilantes no seu procedimento, no dia a dia respondendo as perguntas feitas pelos vigilantes na minha caixinha do Instagram Instagram Professor Augusto Carlos Faça sua pergunta, tire sua dúvida com esse velho professor com esse cansado professor, viu meus irmãozinhos Jesus abençoe a todos e me dê paciência, me dê muita paciência e sabedoria para que eu possa dar uma luz para vocês mas antes de responder as questões formuladas pelos vigilantes eu queria aqui fazer um comentário eu gravei um vídeo passado onde uma vigilante me perguntou quem fazia segurança privada e eu disse, só o vigilante, no Brasil só o vigilante pode fazer segurança privada aí um rapaz colocou lá que já é, salvo engano se não for meu amigo, você me perdoe mas é a terceira vez que é colocado isso mesmo que o senhor colocou as outras duas foi você e essa eu não sei se foi entendeu? a de ontem foi você que colocou já colocou antes viu? mas é a terceira vez que é dito na aí eu fico sem responder para não ter debate sabe? eu gosto de paz eu sou cristão amarei o próximo como a si mesmo tenho que ter paciência entendeu? mas os vigilantes falaram professor ele está embaralhando minha cabeça é verdade isso? responda professor aí eu resolvi olha chega a me dar vontade de dar um custopio que é ir para trás mas eu vou falar viu meu irmãozinho tem um rapaz aí colocou que não o inspetor de piso prevenção e perda porteiro vigilante brigadista fazem segurança privada eu estou errado não é? aí eu fui pesquisar aqui para dar resposta eu vou pesquisar porque eu já sabia que ele está errado mas eu vou responder veja só significado da palavra não não é um advérbio está aqui viu? o Aurelio está vendo? aí você vai lá você é um detetive particular viu? você que é detetive particular eu também sou meu irmãozinho década de 80 eu fiz dois cursos dois cursos pelo Instituto Universal Brasileiro segurança privada e detetive particular eu sou detetive meu irmãozinho você é um companheiro meu eu fiz correspondência não 1982 não existia internet ainda e eu empolgado com a vigilância né? entre em 79 aí empolgado com os desafios proporcionados pela profissão de vigilante fiz o curso pra mim qualificar que eu sempre busquei o conhecimento viu meu irmãozinho? então detetive particular eu também sou e segurança de empresas viu? segurança privada de empresas ó década de 80 lá atrás 1982 viu meu irmãozinho? talvez você não seja nem não era nem nascido naquela época mas eu fiz e trabalhei viu meu irmãozinho como detetive mas vamos lá vamos prosseguir aqui está o dicionário e ele diz que não é uma divérbio não é uma divérbio de negação quando eu digo não é que não pode meu irmãozinho olha não nunca jamais entendeu? eu nunca vou lhe visitar significa dizer que eu nunca vou a sua casa entendeu? jamais eu vou visitá-lo quer dizer eu nunca vou lá é tudo adverbo de negação viu meu irmãozinho? está aqui no ó já está velhinho viu? manuseado eu comprei quando era jovem quando fazia história na Universidade Federal do Sergipe não significa adverbo de negação não é uma recusa eu pergunto a você olha quando você vai a uma praça que tem não pise na grama não é para pisar na grama não essa frase diz a você que você não pode pisar na grama não pise na grama está entendendo? é uma diversa negação meu irmão quando eu pergunto a você você gosta de chocolate? aí você me responde não significa que você não gosta eu não ofereço chocolate para você se você não gostar de chocolate entendeu meu irmãozinho? aí você vem essa é a terceira vez e coloca que essas profissões de prevenção e perda inspetor de piso brigadista agente de portaria agente de segurança fazem segurança privada não tem lei que diga que não pode a outra você disse salvo engano não tem conceito de segurança privada meu amigo não tem conceito a lei 7.102 veio justamente para conceituar ela veio para organizar a profissão de vigilante não existia vigilante não até 1983 ela veio para regularizar essa situação e você dizer que não tem no artigo 10 no inciso 1 no inciso 2 no parágrafo 2 no parágrafo 3 no parágrafo 4 meu amigo não tem lei que proíba ela dizendo explicando conceituando o que é vigilante e você vem com esse quachá-quachá para cima do véio dizer que não tem lei que proíba meu irmãozinho pelo amor pelo amor de Jesus Cristo olha o artigo 10 eu disse você não foi lá pelo amor de Deus olha a portaria 18.045 no artigo 85 no artigo 85 eu disse aqui a você eu disse aqui a você artigo 85 inciso ó 1 2 3 4 5 inciso 5 viu meu irmãozinho está lá dizendo ó as as escolas de formações poderão oferecer curso de formação para profissionais que não não estão autorizados por lei a exercer atividade de segurança privada meu amigo quando tem esse adverbo aqui não significa que não pode o que é que eu tenho que fazer para entrar na sua cabeça que não significa não que não pode não estão autorizadas por lei a exercer segurança privada não estão não existe lei nenhuma que autorize isso existe lei que nega quem pode fazer segurança privada no Brasil são os vigilantes somos nós eles fazem outra função tem CBO Código Brasileiro de Ocupação diferente não é a mesma coisa não o que eles fazem não é a mesma coisa que o vigilante faz não pelo amor de Jesus não venha no canal dizer isso não que embaralhamento dos vigilantes você é um detetive como eu meu colega e acessa meu canal para botar isso meu irmão não bota não viu ó existe uma coisa em acreditar que eu já mostrei a lei já disse aqui a portaria a portaria diz não estão autorizados e quem são eles agente de portaria controlador de acesso agente de prevenção e perda fiscal de piso do shopping brigadista está lá na portaria artigo 85 inciso 5 valeu meu irmão inciso 5 valeu entendeu aí vem no canal pelo amor de Deus procura e lê um livro leia Guimarães Rosa viu meu irmãozinho leia Guimarães Rosa Jorge Amado José Lins do Rego o tronco do IP livro fantástico sobre a cultura nordestina leia José Lins do Rego flamenguista gostava demais grande escritor brasileiro entendeu leia livro que faça você crescer não vem acessar o canal para dizer bobagem não que isso é uma bobagem entendeu olha e eu vou dizer a você de novo já disse aqui existe uma coisa uma diferença muito grande entre acreditar acreditar e saber meu irmão você acredita que essas profissões fazem segurança privada mas nenhum texto seu você mostrou essa autorização onde é que pode fazer isso e nenhum texto seu e eu mostro aqui nos textos entendeu olha meu amiguinho olha isso aqui é o manual olha manual do vigilante olha está vendo olha aqui é o símbolo da polícia federal manual do vigilante está vendo pronto já viu não foi você entra no site da polícia federal e baixa esse manual viu eu dou aula com ele eu dou aula com ele é meu livro de cabeceira eu dou aula com ele aí ele aqui no manual que você entra no site da polícia federal imprima o manual para você ver está aqui noções de segurança privada é a primeira disciplina meu irmão primeira disciplina do curso de formação noções de segurança privada aí tem aqui segurança privada olha está vendo meu irmãozinho olha não sei se vai dar para ver aí ver do contrário segurança privada está vendo aí o que é o conceito de segurança privada olha trata-se de atividade regulada autorizada e fiscalizada pela polícia federal segurança privada trata-se de atividade ó regulada autorizada e fiscalizada pela polícia federal a polícia federal fiscaliza controla e autoriza e autoriza as empresas de segurança privada entendeu meu irmãozinho e eu digo porteiro prevenção e perda entendeu brigadista agente de portaria não sei o que agente de segurança são fiscalizados pela polícia federal aqui diz que essa atividade é fiscalizada essas atividades são não meu filho não são não a polícia federal não está nem aí não fiscaliza não tem competência para fiscalizá-las e você vem dizer que faz segurança privada outra coisa continuando é desenvolvida por empresas especializadas só empresas especializadas podem fazer segurança privada viu nem empresa de porteiro não nem empresa de prevenção empresa não perda não nem empresa de brigadista não meu irmãozinho entendeu ó é desenvolvida por empresas especializadas e por empresas que possuem serviço próprio de segurança é os orgânicos como eu era vigilante orgânico com emprego de profissionais devidamente capacitados denominados vigilantes viu com emprego de pessoas capacitadas denominadas vigilante vigilante é o conceito de segurança privada então só quem faz segurança privada é vigilante de uma vez por toda meu amigo meu amigo pare de acreditar em conto de carochinha ou é meu amigo eu tenho três netinhos aí no natal do ano passado minha netinha disse professor ô vovô voinho eu esperei papai noel deixei a janela do quarto aberta para papai noel entrar e botou o sapatinho dela para papai noel botar o presentinho dela em cima ele disse mas eu não aguentei voinho adormeci amanheceu o dia que eu me acordei para meu presente lá mas eu não vi papai noel mas ela acredita aí é acreditar agora eu idoso sei que papai noel não existe então acreditar é uma coisa saber é outra eu sei que ele não existe ela acredita meus dois netinhos também os homens entendeu eles acreditam em papai noel mas eu sei que foi uma invenção criada pelo pelos comerciantes para vender dia dos namorados natal dia dos pais dia dos avós eu fui para para a missa dos avós aí tem lá um presentinho para dar entendeu tudo isso é comércio meu irmão mas eles acreditam é igual você você acredita né que esse pessoal ele faz segurança privada mas a lei diz que é só vigilante pessoas capacitadas habilitadas com curso de formação entendeu fiscalizada pela polícia federal aí sim é segurança privada o resto é quatiá quatiá meu irmãozinho meu pai morreu com 97 anos e eu na década de 60 assisti os astronautas americanos pousando na lua foi televisionado não sei se você era viva e meu pai minha família toda naquela época década de 60 e meu pai se virou para mim e disse meu filho não acredito nisso não entendeu Deus jamais permitiria que o homem ele saia da terra isso é um afronta a Deus ele acreditava que isso era um afronta a Deus e você vê as espaçonaves aí saindo do do cabo canaveral nos Estados Unidos para ir para o espaço tem estações espaciais a Rússia tem estações a Mir lá no espaço seis meses no espaço o astronauta está vivendo lá meu Deus do céu está entendendo mas meu pai não acreditava nisso dizer que Deus jamais se permitiria ele morreu sem acreditar 97 anos fotos filmagem não adiantava para ele porque ele só viu o que ele queria é isso que você está vendo o nome disso meu filho é dissonância cognitiva tem a lei está lá você não leu tem a portaria está lá você não leu se leu só viu o que tinha na sua cabeça não aqui está dizendo que pode não adverbo de negação não nunca jamais exemplo de adverbo de negação e você vê que sim que pode entendeu meu irmão não me diz se é dissonância cognitiva aí eu não posso eu estou aqui falando 14 minutos só dando a resposta a você isso para mim é uma perda de tempo e eu só fiz porque os vigilantes pediram se não não faria não entendeu eu não posso perder tempo eu estou um velho eu estou me aproximando de Jesus Jesus quando olha para mim ele olha no relógio e diz esse daí já está já está passando entendeu entendeu sou um velho diabético não posso perder tempo não viu meu filho então eu peço por misericórdia por caridade não bota essas coisas não bote coisas boas faça pergunta me pergunte e vá na lei antes de postar qualquer coisa primeiro vai ler o que significa não não pode não estão autorizados por lei significa que não pode meu filho só quem pode é quem está autorizado por lei você tem que se submeter a lei o que você pensa não interessa para a lei o que você pensa não interessa para a lei eu sou contra o aborto mas tem um aborto que a lei autoriza entendeu não posso fazer nada meu irmão mas eu sou contra por razões religiosas viu meu irmãozinho então antes de postar para não modificar a cabecinha do vigilante aí você aí pesquise primeiro porque senão eu vou perder tempo há 16 minutos falando de você pelo amor de Jesus Cristo e você é detetive como eu meu irmãozinho paciência com o veinho viu não faço não viu meu irmãozinho então existe uma diferença entre acreditar e saber eu sei que não pode porque não pode porque a lei 7.102 no artigo 10 não permite a portaria não permite você lia aqui o manual dizendo que são controlados qual é o conceito gente entra aí no site da polícia federal e baixa baixa o manual é de graça não paga nada não viu deixa no seu celular aí está no posto de serviço está lendo para não vir aqui e dizer bobagem viu detetive meu companheiro detetive meu colega detetive além de vigilante eu era detetive eu gostava demais viu meu irmão fazia com amor aquilo era um desafio para mim quando tinha furto olha meu cérebro chega a fervilhar eu fazia investigação fazia tudo irregular aquela época investigação o vigilante faz a partir do dia 1º de maio portaria 18.045 vigilante é preventivo e repressivo existem duas polícias repressivas das 11 existem duas polícia federal e polícia civil são repressivas polícia militar é preventiva rodoviária é preventiva viu meu irmãozinho não são repressivas não só existem duas e vigilante para que coisa doente viu meu irmãozinho agora vamos para as perguntas vamos deixar o detetive de lado e vamos para as perguntas viu professor o senhor ensina que o vigilante patrimonial trabalha do portão para dentro como o senhor explica que o vigilante de grandes eventos trabalha nas calçadas muito boa pergunta viu eu gente eu mudei aqui não vou dizer mais os nomes do vigilante não os nicknames como disse o Fabrício um abraço meu irmãozinho obrigado pelas orientações viu eu não vou dizer mais o nome não então ela pergunta aqui é uma vigilante professor o senhor ensina que o vigilante patrimonial trabalha do portão para dentro como o senhor explica que o vigilante de grandes eventos trabalha nas calçadas ora minha amiga o vigilante patrimonial aquele do imóvel vigiado de banco de escola de hospitais de fazenda ele trabalha do portão para dentro sim grandes eventos é uma extensão é uma extensão como o carro forte o carro forte anda nas calçadas do mercadinho vai abastecer o caixa rápido entendeu anda pelas ruas é uma extensão grandes eventos desculpe é eventos sociais porque eu li aqui grandes eventos amiguinha não existe mais grandes eventos o nome agora é eventos sociais a partir do dia 1º de maio então eventos sociais ele tem que se ater ao local do evento ao local do evento viu espaço público ou privado houve um evento social qualquer número de pessoas mais 3 mil não acima de 3 mil não viu 3 mil e um grandes eventos acabou é qualquer número de pessoas um almoço uma pelada é evento social se contratar vigilante tem que ter a extensão em eventos sociais pois bem ele tem que se ater ao local do evento aqui nós temos um grande evento pré-caju na praia de atalaia então ele está adestrito ao local do evento não pode sair para as ruas paralela mas grandes eventos podem está lá autorizado pela polícia federal é como o SP segurança pessoal não é mais SPP não viu segurança pessoal privada somente SP então ele eu tenho aqui um rico né de uma família nobre aqui já foi governador tal então tem um uma filha dele que é uma grande empresa aqui que faz a segurança então eu vou caminhar lá na na 13 de julho e o vigilante passa por mim ela na frente ela traz aqui três passinhos professor tudo bom tudo bom meu irmãozinho ó no calçadão caminhando com a pistola aqui ó na pochete e fazendo a segurança do VIP é uma moça entendeu então não tem problema nenhum minha irmãzinha eventos ele ele eles são eles são feitos em espaço público e privados e ele está adestrito ao contrato dele viu muito obrigado pela pergunta meu Deus abençoe sua família a segunda questão professor o que o senhor acha sobre o segurança clandestino eu tenho a pena meu irmão que o cara está honrando está precisando de um dinheirinho para comprar o leite e o pão de seus filhinhos aí se submete a empresa clandestina meu irmão não tem seguro se levar um tiro na coluna está perdido entendeu se morrer não tem olha rapaz denuncie se você souber exerça a sua cidadania que coloque em risco a vida do nosso companheiro vigilante se souber pelo amor de Deus denuncie exerça a sua cidadania ligue para a polícia federal olha assim 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 tem uma empresa de vez em quando o ano passado aqui teve uma polícia foi lá e prendeu três pessoas recolheu as armas o armamento da firma tudo irregulado sem autorização da polícia então a firma lá respondendo ao detetive que botou aqui faz é errado a polícia federal não fiscaliza nem controla nem autoriza nenhuma firma de porteiro nem de brigadista nem nada disso está tudo errado viu meu irmãozinho então um absurdo viu tem que ser denunciado para a polícia federal ir lá e prender esse cidadão terceira pergunta o que fazer quando a empresa de vigilante dá calote olha meu irmãozinho tem que ir para a justiça do trabalho entendeu empresa de vigilante não pode dar calote no vigilante muitos pegam o dinheiro o dinheiro da da do contratante e usam em outro lugar não usam na própria empresa eles confundem mistura o dinheiro que ele ganha com a vida particular dele aí compra aquelas pica pão né SUV 300 mil em vez de deixar dinheiro para pagar as contas dos vigilantes compra cavalo de raça quando eu trabalhava quando eu trabalhava tinha um aí ganhava o dinheiro das licitações e comprou o cavalo de raça sem saber nada meu irmão aí foi o povo saindo perdeu a licitação e agora para pagar as verbas recisórias dos funcionários não tinha estava tudo investido patrimônio particular não pode misturar não o dinheiro é da empresa não é dele não aí ele mistura confunde como se o dinheiro fosse dele começa a usar em outras atividades não empresariais aí dá calote na torna entendeu é justiça do trabalho tentar reaver se conseguir vem meu irmão que ele some no mundo cava um buraco no mundo vai sair no Japão ninguém encontra mais terrível é quinta questão sou não é quinta questão professor qual o salário para trabalhar no transporte de valor precisa de experiência olha meu irmãozinho uma curiosidade viu eu fui olhar na portaria 18.045 não tem nada disso agora na portaria tem para escolta armada escolta armada eles pediram um ano de experiência na função na profissão de vigilante patrimonial escolta armada tem um ano viu mas o transporte de valor eu olhei aqui não tem pedido de experiência nenhuma eu não sei se foi um cochilo viu meu irmãozinho se foi um cochilo do cara que escreveu e não botou porque olha os vigilantes agora vocês sabem que pode usar bermuda preta calça preta saia preta blusa branca camisa branca de mão comprida ou manga curta e camiseta vigilante pode utilizar eles oferecem isso olha para escolta armada para vigilante orgânico para vigilante patrimonial mas não oferece isso para transporte de valor eu não sei se foi um erro um esquecimento né que era para para oferecer para todo tipo de vigilante eu não sei se foi um erro um cochilozinho mas transporte de valor respondendo aqui a sua questão é não tem problema nenhum viu não exige experiência alguma eu li a parte de transporte de valor na portaria e não exige experiência eu não sei se foi um cochilo viu do o cara aqui que escreveu a postilha a portaria desculpa eu não sei se foi um cochilo porque também não ofereceu isso no transporte de valor a farda de bermuda não foi oferecida para transporte de valor mas escolta armada tem na portaria escolta armada vigilante patrimonial vigilante orgânico viu minha irmãzinha não sei não sei não se foi um cochilo eu sei que não tem precisão de experiência entendeu pode fazer o curso de vigilância em concomitância pode fazer junto é após o curso de vigilante claro em seguida junto não em seguida você pode fazer o transporte de valor escolta não tem que esperar um ano está na portaria experiência mínima de um ano vamos para outra questão vigilante pode ter dois empregos pode meu irmão não tem problema nenhum inclusive já falei sobre isso no vídeo anterior Fabrício me perdoe aí entendeu então pode sem problema nenhum pode trabalhar na ProSegur na Brinks na sua folga 12 por 36 36 você fica na outra firma só que você não vai ter tempo para sua mulher educar seus filhos vai devagar vê se vale a pena mesmo dois empregos mas pode viu e se você for um servidor público e um vigilante terceirizado ou orgânico você pode ter dois salários viu um do INSS e um da prefeitura que você é vigilante público do Estado da União viu se você for servidor público você vai ter duas aposentadorias mas se você for servidor for empregado privado aí trabalha em duas empresas de vigilante terceirizada você só vai ter um salário o INSS junta os dois que ele não paga dois salários a ninguém ninguém não existe exceção você não vai receber dois salários você vai receber um agora é maior do que o porque os descontos ele vai juntar os dois né vai apensar como diz no direito e você vai receber um salário maior mas só recebe um viu meu irmão INSS não paga dois salários a ninguém porque você recebe duas aposentadorias recebo se a fonte pagadora for diferente do INSS aí não tem problema nenhum você é um vigilante público de um hospital da prefeitura entendeu aí você vai receber dois salários um da prefeitura e o do INSS minha gente muito obrigado viu vou abrir amanhã e domingo abrirei uma caixinha de perguntas viu faça a pergunta para ajudar o professor aqui muito obrigado a todos e Deus abençoe a família de todo vigilante se não é inscrito se gostou da prosa clique se inscreva no meu canal dessa força veinho eu não peço dinheiro meu irmão nunca vou pedir dinheiro a vigilante nem vendo nada o que eu vendo é conhecimento conhecimento e afeto você tem que distribuir entendeu e eu distribui de graça é só clicar para assistir os velhinhos e assiste os outros vídeos do velhinho dê essa força clique no botãozinho para receber as notificações é uma caridade que eu peço a vocês eu nunca vou pedir dinheiro aqui viu fique registrado na internet tudo que a gente diz fica registrado nunca vou pedir dinheiro a vigilante nenhum quando eu pedir saia do canal que eu me vendi ao mundo viu meu irmãozinho nunca vou pedir nada a vocês eu eu os outros não os outros fazem o que quiser viu cada um deve viver sua vida muito obrigado Deus abençoe os vigilantes do mundo inteiro viu meus irmãos muito obrigado tchau tchau